A CIDADE NO BRASIL Acho que uma primeira lembrança é que um dia foi apenas um mandamento. A gente só precisava não ter comido de um fruto. E na medida em que nós não pudemos lidar com esse um, ele se multiplicou e se tornou dez. A pergunta que fica é, será que se não dermos conta desses dez, virão cem? Vale a pena pensar a respeito. Porque aparentemente os mandamentos são oportunidades para que a gente veja com mais clareza aquilo que a gente não consegue fazer por respeito. Por estar conectado a uma lei moral superior. Que também funciona a semelhança das leis da natureza com a própria lei da gravidade que a gente vai ver aqui hoje. O que é hoje? Hoje é esse momento que está fluindo. E um momento muito especial, porque sempre que a cauda do dragão está no alto do céu, nós somos presenteados com tudo aquilo que vem do alto para poder descer até embaixo. Que é onde nós estamos. Então um posicionamento de cauda e de eixo como esse, é um presente para um encontro como hoje. Assim como é um presente o fato da lua que rege a casa três das comunicações, estar também no signo da cauda do dragão, que é o nó do sul. O que favorece mais uma vez a comunicação, não só para quem está falando, mas para quem está compreendendo. Porque a comunicação, apesar de a gente pensar que é um processo unilateral, é um processo bilateral. Quando vocês me olham, eu sei o que falar. Eu não falo mais aquilo que eu vim dizer. Eu sei o que falar porque eu me comunico com vocês. Mas por que a lua se encontra com a cauda do dragão? Porque a lua é o regente da terceira casa nesse momento. A terceira casa começa com o câncer. O regente da terceira casa é aquele que dá o tônus da qualidade da comunicação no momento. E como ela está em relação com a cauda, que está na casa do alto, que está na casa do pai, de algum modo ela nos favorece entrar em relação com aquilo que o pai tem a nos dizer. Está claro isso? O regente da casa três é sempre o planeta que dá o tônus da comunicação. Nesse momento, o regente da casa três é a lua. A lua é um planeta que está elevado por coincidência, está próximo ao meio do céu. Quando o regente da casa da comunicação está próximo ao meio do céu, ele é favorecido. E junto com ele, todos os assuntos que estão relacionados a ele. Nesse caso, a comunicação. E além disso, ela está ligada ao nó do sul. Ou seja, nós temos a possibilidade de entrar em relação com assuntos profundos de um passado, que dizem respeito à dinâmica da casa dez, que é a casa do pai, e que dizem respeito à dinâmica de peixes, que é a dinâmica da nossa própria manifestação. Porque os espíritos viginais da hierarquia da qual fazemos parte, eles têm uma relação direta com a hierarquia de peixes. Então nós vamos aprender hoje, estudar, entrar em relação com conhecimentos do nosso passado, de escolhas que nós fizemos, e que nós hoje estamos podendo rever e escolher caminhos eventualmente melhores. Não fosse apenas isso, nós estamos também num momento especial, como que, da mesma forma que a gente tem uma lua nova, estamos tendo hoje uma Vênus nova. Ou seja, Vênus está exatamente entre o Sol e a Terra. Estamos passando por uma Vênus nova. O que é muito interessante, levando em conta que o ascendente nesse momento é touro. Então a gente está num processo de semeadura, que leva cerca de nove meses para que aconteça uma colheita. Porque após uma Vênus nova, ela vai se tornar cheia nove meses após o dia que ela é nova. Então são três pontos que é interessante a gente guardar para meditar durante todo esse processo de nove meses, que é o tempo em que esse trabalho que começa hoje tende a florescer em nossos corações, no nosso interior. Pode passar, Vênus? Obrigado. Então, uma primeira coisa interessante é notar que, para que a gente chegasse no estado que a gente se encontra, nesse estado de corpo físico, nós passamos por um caminho muito longo. E que, no conhecimento esotérico, no conhecimento oculto, ele é descrito como períodos. Período de Saturno, período solar, período lunar, até que chegássemos ao período terrestre. E, atualmente, estamos, dentro do período terrestre, na sua fase mais densa. A ciência material trata a evolução humana, dentro dessa fase mais densa, como aquela ideia de que houve uma grande explosão, que houve todo um processo evolutivo, que, pela teoria da evolução, nós compreendemos, que é uma compreensão materialista. E que se encontra completamente no interior do que nós vivenciamos dentro desse globo do período terrestre. Mas, existe uma outra forma de olhar para isso, que é uma compreensão espiritualista. E é importante perceber que espiritualismo e materialismo não são coisas opostas. Porque o espiritualismo, ele inclui o materialismo. Portanto, o pensamento espiritualista e ocultista não nega nada em termos da teoria da evolução e tudo aquilo que a ciência entende como verdade. No entanto, ele expande essa compreensão a um ponto onde a ciência, hoje, não é capaz de se apropriar. De modo que a gente pode estudar, dentro do mundo físico, leis ou mandamentos, como leis do mundo físico. Que lei, por exemplo? A lei da gravidade. A gravidade é uma lei ou um mandamento. Nós estamos sujeitos a esse mandamento. E se a gente puder olhar com proximidade para cada um dos elementos, a gente vai entender algo interessante, talvez algo comece a tomar uma forma mais clara no nosso interior. Como a água se relaciona com a gravidade? Basta observar o movimento dos rios e qual é o estado que se encontra o mar. Essa é a relação da água com a gravidade. Como a Terra se relaciona com a gravidade? Ela está no fundo do mar? Sim, mas ela também está no alto das montanhas. Olha, então a Terra tem uma peculiaridade na relação da gravidade que é diferente daquela da água. Como o ar se relaciona com a gravidade? Ele também, de algum modo, sofre o efeito da gravidade, mas, de algum modo, ele não está obrigado à Terra. Mas ele se sustenta sobre ela e até alguma distância razoável dela. Ele flutua. O ar como que quase desafia a lei ou o mandamento da gravidade? Como o fogo está relacionado com a gravidade? O fogo tem uma relação diferente com a gravidade. O fogo, e quando a gente fala em fogo, não basta pensar apenas no aspecto visível do fogo, senão aquele também do calor, que é a forma como o calor, como o fogo se irradia. E o próprio fogo da Terra, o calor da Terra, ele se relaciona com a gravidade de uma forma muito especial. Esse calor, a partir do que ele é, enquanto onda eletromagnética, ele pode se soltar da gravidade e ir além da gravidade. Ou seja, um breve passeio na natureza física desses quatro elementos nos ajuda a perceber que, dentro dessa própria natureza, para uma mesma lei, diferentes elementos se relacionam de forma diferente. Porque eles estão num estado em que aquela lei pode estar interessada neles de uma forma diferente. Ou estar tentando mostrar para eles um ensinamento diferente. Ou talvez eles escolheram se relacionar com essa lei de uma forma diferente. que os feios ficarem um pouco mais reféns dela, como o mar fica, que ele vai sempre para o fundo. Ou um pouco mais livres dela, como o calor faz, quando ele se irradia a partir da Terra para o cosmos. Pois não? Interessante também pensar como nós nos relacionamos com a lei da gravidade, por exemplo. Claro. Porque nós, de algum modo, nós somos uma mistura desses elementos, mas mais. E esse é o próximo passo. Porque, da mesma forma que existe a lei da gravidade no mundo físico, quando a gente fala em mandamentos, quando a gente fala em leis divinas, nós estamos falando de algo muito semelhante à lei da gravidade, que, de algum modo, nos permeia e permeia toda a nossa existência, a forma como nós nos relacionamos com a nossa vida. E nós podemos estar mais ou menos entrelaçados com a dinâmica terrestre, ou mais ou menos soltos dessa dinâmica terrestre em relação a uma dinâmica celeste. E isso também diz respeito, da mesma forma como esses elementos se relacionam com a lei da gravidade. Só que essas leis ou mandamentos, nos quais esses dez mandamentos se incluem, são leis morais. E talvez eles não queiram dizer, simplesmente, o que as palavras significam nas suas frases. Mas algo muito mais profundo, e aquelas palavras simplesmente significam algo, a partir do qual a gente pode se aproximar no nosso atual estado de entendimento do que está por trás, de fato, daquela informação. Então, vamos tentar nos aproximar dos mandamentos dentro dessa ideia, não como algo que foi dado como uma regra, simplesmente, mas como algo que irradia a partir do alto, pois foi dado por Jeová, e permeia toda a nossa existência. E permeou muito mais até que o mistério do Cristo se manifestasse e nos tornasse um pouco mais soltos a isso. De forma alguma, negando essas leis, mas nos tornando um pouco mais conscientes e senhores delas. Próximo. Então, em cada um desses períodos, houveram humanidades, houve humanidades. Da mesma forma como hoje somos humanos no período terrestre, no período imediatamente anterior lunar, essa humanidade era composta pelos anjos. Num período anterior, no período solar, essa humanidade era composta pelos arcanjos. Num período anterior, no período de Saturno, essa humanidade era composta pelos senhores da mente. E quando essa humanidade era composta pelos senhores da mente, nós estávamos em relação a eles da mesma forma, no mesmo estado, que o reino mineral hoje se encontra em relação a nós. De algum modo, a nossa relação com esse reino mineral está causando um processo de ensinamento, de doutrinamento para esses seres que estão também no seu processo. da mesma forma como os senhores da mente, que eram a humanidade de Saturno, hoje se relacionam à nossa mente, à nossa forma de pensar, nós estamos gerando algum tipo de compromisso em relação a esses seres que constituem o reino mineral hoje. Compreender essas relações é muito importante para que as nossas analogias, quando a gente fala de água, de fogo, de terra e de ar, ganhem uma profundidade maior. Próximo. E não só esses seres acima da gente, mas seres ainda mais distantes e que também estavam acima deles, outras hierarquias. Os tronos estavam trabalhando e operando no período de Saturno. Os querubins estavam trabalhando e operando no período solar. Os serafins estavam trabalhando e operando no período lunar. Assim como os senhores da forma estão hoje trabalhando e operando dentro do nosso sistema, dentro do nosso zodíaco, dentro do nosso dia a dia. No entanto, nós não vemos, não vemos essas entidades. Mas essas entidades podem estar ocultadas atrás de princípios morais, atrás de leis. Eles em si podem constituir-se em leis. Leis que permeiam a nossa vida e que nós escolhemos se vamos segui-las ou não. Porque nós temos a ilusão de que de fato temos isso que se chama de livre-arbítrio e que a gente pode escolher. Próximo. Então nós estamos aqui no período terrestre, nesse momento, na região química do mundo físico, graças à bondade e à categoria do kit para montar slides, com essa clareza e todas essas cores. O próximo. E mais especificamente, esse período que a gente estuda, como Oswaldo apontou bem, essa questão do êxodo, diz respeito a essa época, que é a época Atlântica, que se sucede à época lemúrica, onde nós comentamos no último seminário, a respeito de não fazer o bem que eu quero, senão o mal que não quero, quando houve toda aquela questão da queda, e que a partir de uma raça começou a haver uma série de raças. E de uma raça única, que éramos na época Lemúria, passamos pelos 16 caminhos da destruição, ou pelas 16 raças. E na época Atlântica, se qualificam a presença de 7 raças. E é dentro dessa dinâmica, que vão acontecer os encontros com os 10 mandamentos, dentro do livro do êxodo, como Oswaldo já comentou. Próximo, Oswaldo. Então, o que acontece da época lemúrica para Atlântica, que se faz necessário a presença de mandamentos, referências? No momento em que nós entramos em relação, que nós recebemos de outros seres, nós recebemos o átomo semente da mente, o estado em que nos encontrávamos fez com que a mente, de algum modo, se ancorasse rapidamente ao nosso corpo de desejos. ela não era uma estrutura autônoma e imparcial, senão passou a ser governada, em muitos casos, pelos nossos desejos. Imagine os desejos de alguém que acaba de receber a possibilidade de pensar e que não tem noção nenhuma. E que, de repente, esse órgão de pensar se liga fortemente aos desejos. o que que surge? Essa palavra que muitas vezes a gente escuta aqui denominada astúcia. Então, nessa época, os nossos corpos ainda estavam no processo de concentrização. O corpo denso e o corpo vital ainda não eram concêntricos, especialmente no que diz respeito a um ponto aqui na raiz do nariz. Isso fazia com que funcionássemos parcialmente no mundo espiritual, parcialmente no mundo físico. Existia um foco impreciso da nossa atuação no mundo físico. Não era muito claro se estávamos aqui ou se estávamos ali. E nós éramos muito débeis no domínio dos nossos corpos. Nós não conseguíamos resistir às tentações. Hoje a gente já consegue muito melhor, né Oswaldo? A natureza passional da humanidade era extremamente forte. Então, faltava um freio sobre o nosso corpo de desejos. Começa a aparecer para vocês a importância de que essas leis e qual que é o papel delas, elas vão ter um papel de nortear, de nos auxiliar a entrar em relação com esses desejos e não sermos reféns deles. Então, essas leis vêm nesse sentido para nos auxiliar. Próximo. Mas quem é a astúcia afinal? Ele está mostrando qual é a consequência final daquilo que a gente faz e tem a impressão aparente de tudo estar correndo bem e de que eu estou me dando o bem. Os dez mandamentos têm esse papel de aviso, de auxílio, de fórmula, de convite. de fato, quando ele fala não faça isso, ele não está te proibindo. Ele está te mostrando, ele está te convidando a refletir a respeito. Geralmente, a gente não reflete porque tudo aquilo que vem como um não para a gente, a gente já nega a princípio. A gente não quer nem saber. Próximo. Conclusão, a mente nascente uniu-se ao corpo de desejos, formando uma alma animal, originando a astúcia que é a causa de todas as debilidades do último terço da época atlante, muitas das quais trazemos até hoje. Não me excluo. Próximo, Zóli. Então, o que o Max Heindel, como o Max Heindel sintetiza essa primeira abordagem que a gente fez? Por não saber a lei, geramos dor, morte, desarmonia, sofremos. Agora, procuramos ter de novo a paz e a harmonia. Agora, enquanto estudamos, enquanto abrimos a possibilidade para essas dez leis, esses dez mandamentos, de fato, terem algo de essencial que nos interessa. Agora, nós estamos nos interessando, depois de ter enfiado o pé na jaca. O próximo? O final tem uma pela jaqueira. Ótimo. Então, graças ao GIT, a gente pode olhar em perspectiva toda a dinâmica do processo da astúcia e sua manifestação. Em 2008, tive a oportunidade de presenciar esse olhar detalhado da manifestação da astúcia. Próximo. Então, olha só, todos poderiam ter a mente, todos os que poderiam ter a mente obteveram seu átomo semente. Época Atlântica. Próximo. Começamos a aprender a pensar. Opa. Junto com aprender a pensar, começa a astúcia. Próximo. Divisão do que é corpo e espírito fica mais evidente. Opa, eu começo a perceber o que é estar lá e aqui, então eu posso, se eu conheço lá e aqui, se eu tenho acesso à informação, eu posso barganhar com mais facilidade. Porque quem não tem acesso à informação, dança. surgimento da ilusão do eu pessoal, eu, meu, tu, surgem interesses individuais. A coletividade deixa de ser um todo e o indivíduo começa a se separar. Conflito uns com os outros, início da selvageria e brutalidade. Ambiciosos, pedimos recompensas pelas nossas obras. Grandeza pessoal, obtenção de riqueza, autoritarismo e corrupção tornaram-se práticas comuns. Naquele tempo. No Brasil, não. Próximo. Gratificação da vaidade e da ostentação externa. Então, olha o que acontece dentro dessa época atlante em termos da evolução da astúcia no nosso meio. Próximo. E aí é muito curioso quando a gente observa o templo de mistérios atlante que era bem dessa época, notar que lugar que ocupam as tábuas da lei, os dez mandamentos, as tábuas dos dez mandamentos. Onde que está aqui a tábua dos dez mandamentos? Aqui? Onde? Aqui? Os dez mandamentos estão aqui? Aqui? As tábuas da lei estão aqui? dentro da Arca da Aliança. Juntamente com outras duas estruturas que são a vara de Arão e o pote de ouro com o Maná. Dentro da Arca de Aliança. E simbolizado nessa figura que aqui na fraternidade nós já vimos algumas vezes, um homem deitado no interior do tabernáculo. Curioso perceber, né? Que a tábua das leis estão aqui nessa região elevada da mente. e que as próprias menções ao processo astrológico que a gente encontra no lavabo de bronze com as doze hierarquias que purificam quem se adembra. Ou mesmo na mesa dos pães da proposição onde nós oferecemos as hierarquias a parte do nosso trabalho se encontram abaixo dessas leis. A própria dinâmica daquilo que diz respeito à astrologia estão num nível no tabernáculo abaixo do nível onde encontramos as leis que está no santo dos santos. A mesa do pão também está no lugar santo mas no santo dos santos a tábua da lei. E uma coisa apenas que chama atenção nesse simbolismo é a presença nesse desenho especial dessa letrinha grega aqui dessa letrinha hebraica que letrinha é essa aqui? É um iode né? É um iode O dedo de Deus O próximo O que é o dedo de Deus? Graças à bondade do Oswaldo em fazer esses slides maravilhosos né? O dedo de Deus nada mais é do que o representativo de um planeta que tem uma relação íntima com o amor. Existe até livro do Martin Schumann que fala de Vênus como sendo a dádiva do amor. Por que o amor? Porque o amor ele fundamenta muito o sentido da existência humana. Nós de algum modo somos o representante do amor. Então entrar em relação com Vênus e compreender a Vênus e a dinâmica da Vênus é muito importante dentro desse processo de criar as leis interiores para que nós possamos reger essas leis e não sermos obrigados por elas. E Vênus é o planeta que está por trás do que a gente chama iode. Como é isso? Ele é o único planeta quando observamos a regência dele tanto em Libra quanto em Touro quanto a sua exaltação em Peixes que cria essa imagem que são dois aspectos de 150 graus que se fecham em um aspecto de 60 graus que é um cestil. Então o iode que é aquele símbolo que no desenho do tabernáculo como o homem está próximo às tábuas da lei de algum modo ele ganha também uma representação astrológica e nos remete à importância do amor porque a lei sem amor é a lei de Jeová a lei com amor é a lei do Cristo e existe uma diferença sem querer dizer que uma seja mais que o outro porque eles se autossustentam e se reverenciam mutuamente. Próximo. Então é importante haver um sentido tudo indica que é o amor no nosso caso. Abaixo do sentido leis que operam abaixo das leis forças que operam na natureza e que a ciência convencional já pode entrar em relação e abaixo dessas forças a própria natureza e entre as leis e as forças esse recurso que nós podemos estudar aqui na fraternidade que é a astrologia porque a astrologia nas relações entre planetas signos odiacais que de fato escondem atrás de si a figura das hierarquias espirituais a partir dessas relações e como nos relacionamos com ela no nosso tema natal nós podemos compreender como nós nos relacionamos com essas leis como nós nos relacionamos com esses mandamentos quanto menos nós compreendermos essas leis menos sentido vai ter a vida e mais nós vamos ser reféns das forças e da própria natureza enquanto ela se desenvolve quanto mais nós soubermos mais nós podemos cooperar com essas leis então na medida em que a semelhança do tabernáculo nós trouxermos essas leis vivas em nosso interior nós podemos cooperar com essas leis e não sermos reféns dessas leis próximos apenas quando a humanidade atual através do sacrifício e do serviço tiver atingido um estágio de evolução superior é que as leis deixarão de atuar a partir de fora pois estarão interiorizadas as leis a partir de fora nos obrigam as leis a partir de dentro nos alegram nos fazem ser cooperantes os dez mandamentos não pode ser um por vez não terás outros deuses diante de minha face todo mundo conhece esse mandamento mas pode conhecer tanto que até não consegue mais ler porque acha que já sabe mas o que está por trás não terá outros deuses diante da minha face e se vocês puderem acessar o site da fraternidade de Campinas o site da fraternidade de São Pedro e observar existe um extenso estudo em cima de cada um dos mandamentos mostrando o que está por trás de uma frase de uma linha existe toda uma dinâmica por trás disso quem tiver mais pressa nesse caso procure conviver com pessoas que tem o nó do sul em áreas e vejam como que é a relação deles com essa primeira lei só que para aprender a partir do convívio é preciso pelo menos alguma amorosidade para não julgar senão não é a melhor forma de aprender é melhor ir para o site e ler livro até desenvolver minimamente a possibilidade de cooperar e respeitar a limitação do outro o próximo não fará para ti escultura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra eu sou um Deus zeloso que vingo a iniquidade esse é um mandamento que está intimamente relacionado à hierarquia de touro a gente pode estar achando que ele diz respeito a uma idolatria mas se a gente observar como vive alguém que tenha a dinâmica de touro ressaltada no seu mapa a gente vai compreender a dificuldade ou a forma como alguém lida com excelência com o segundo mandamento nós temos livros vivos hoje hoje os livros não são mais necessários para o processo de desenvolvimento desde que a gente esteja minimamente atento aberto e amorosamente disponível para compartilhar nós somos os dez mandamentos vivos e as dificuldades que acontecem na nossa vida são reflexo claro de como está a nossa relação pessoal com cada um desses mandamentos o próximo não pronunciará o nome de Javé teu Deus em prova de falsidade porque o senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro casa 3 como eu me comunico como eu me expresso como está no meu mapa dinâmica da casa 3 a hierarquia de gêmeos opa o regente da minha casa 3 está na casa 12 puxa será que eu venho me comunicando de forma oportuna o regente da minha casa 3 está em conjunção com o saturno puxa será que é para eu ficar um pouco mais quieto será que eu preciso ouvir mais do que falar toda a dinâmica dos mandamentos de alguma forma está refletida na forma como nosso tema natal se manifesta desde que no primeiro momento a gente faça essa leitura leia um pouco o material que diz respeito a isso a gente pode fazer esse caminho pessoal e descobrir no nosso tema natal qual é a nossa relação e o que a gente já fez de correto em relação aos mandamentos e o que a gente já entrou em contradição em relação a eles o próximo aqui é para lembrar de certificar o dia de sábado que diz respeito a hierarquia de câncer observemos os cancerianos os nodos sul em câncer se eles observam só o dia de sábado ou se eles não trabalham nenhum dia qual é a relação do trabalho do canceriano com esse mandamento porque eles gostam de ficar em casa e dentro dos muros mas então observem o campo dos cancerianos e como que eles elaboraram esse trabalho como que está essa santificação do dia de sábado será que o canceriano é uma referência a nos mostrar de como não só o sábado pode ser santificado mas todos os outros dias podem ser santificados no seu trabalho talvez será que o canceriano que passa por dificuldades não esteja atentando para a possibilidade da vida santificada do trabalho talvez também às vezes as coisas estão erradas nas vidas das pessoas e elas não estão nem pensando que isso pode ter relação com a forma como elas estão no mundo que nem sempre é uma forma escolhida agora mas ela decorre de hábitos do passado e a maravilha do tema natal é que esses hábitos do passado estão claramente demonstrados em nosso tema natal o próximo honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus esse mandamento é interessante porque a partir dele começa a haver um entrelaçamento entre hierarquias porque na tábua de esmeralda que é um texto muito conhecido dentro dos estudiosos diz que o sol é o seu pai e a lua é a sua mãe então de algum modo esse mandamento convida a uma comunhão entre câncer e leão e mostrando como que uma relação saudável com a família também diz respeito a uma capacidade ideal de poder criar e ser co-criador aqui na terra o próximo esses próximos três mandamentos eles tem uma relação íntima com o outro dizem muito respeito ao outro e são coisas que a gente percebe que pode ser as coisas mais atrozes mas elas podem também no nosso dia a dia se apresentar em coisas mínimas a gente pode matar alguém na medida em que a gente se relaciona com indiferença também a gente pode cometer adultério quando a gente adultera situações e coisas no nosso ambiente do dia a dia e a gente pode furtar quando a gente menos espera a gente pode furtar um olhar a gente pode furtar um beijo pois não mentir é adulterar? mentir na concepção que a gente estuda aqui ela está mais relacionada ao matar porque a mentira ao mesmo tempo suicida e assassina até onde a gente compreende então essa mentira ela está ligada ao matar mas no processo de entrelaçamento da sexta sétima e oitava casa isso sempre vai dizer respeito àquilo que é do outro aonde a gente deveria se doar entrar em comunhão e se dissipar para que o outro possa ser e sempre que a gente se apropria no que diz respeito a essas casas talvez esses mandamentos mandem a conta para a gente boleto chega em casa o próximo não levantarás falso testemunho contra o seu próximo imagina isso só especialmente quando a gente pensa na casa nove como a casa da verdade então do que que esse não levantar falso testemunho está dizendo respeito qual é a minha relação com a verdade quanto dessa verdade eu sou porque saber a verdade não é falar é ser saber e ser são verbos praticamente indissociáveis a gente só sabe de fato aquilo que se é se eu não sou eu não sei o próximo e cobiçar cobiçar nada mais apropriado para a décima casa que a casa do pai não cobiçar por quê? porque é tudo nosso não há o que cobiçar é nosso foi dado tudo mais você será dado por acréscimo eu eu não vos faltarei eu sou o seu pastor eu não vos faltarei não estamos nem mais falando de coisas estamos falando de um campo hierárquico que se oferece a nós o senhor é meu pastor não nos faltará então enquanto essas leis forem letras enquanto elas não forem de algum modo vivificadas enquanto elas não forem de algum modo interiorizadas ao ponto de se tornarem leis morais atitudes comportamentais nós seremos reféns das consequências das mesmas o próximo próximo então o que o Emerson diz com muita clareza e propriedade a necessidade é a lei de todos aqueles que não tem domínio sobre si mesmos não tem domínio está astuto você vai ter necessidade você vai ser privado você vai ter necessidade você vai ser um escravo da necessidade e isso é a melhor coisa que poderia acontecer para você porque a necessidade ela vem em nosso auxílio para nos mostrar algo que não estamos conseguindo fazer sozinho ela é uma consequência da lei da lei não praticada da lei não interiorizada o próximo então é muito importante termos em mente a relação dessas três palavras que formam um tripé desejo, necessidade e vontade virou até letra de música do titãs desejo necessidade e vontade virou letra preciso escutar música também mas mais que isso como eu me relaciono com o meu desejo como eu me relaciono interiormente com a dinâmica e a dimensão da pobreza a pobreza é uma forma de entrar em relação se você se desagrada ou não com a dinâmica dos seus desejos interiores como eu me relaciono com a necessidade como eu obedeço ou como eu exerço a obediência necessidade e obediência estão entrelaçados eu obedeço eu necessito muito ou pouco desejo e necessidade de alguma forma nos colocam em estado de reféns como eu exerço ou exercito a minha vontade na mesma medida em que eu me relaciono com todas as situações em castidade castidade não diz respeito apenas a dinâmica sexual a castidade é muito mais que isso é uma forma de estar e não simplesmente uma forma de reter um impulso sexual é muito mais do que isso existe um estudo interessante onde cada um desses atributos é associado a uma lâmina desse estudo que diz respeito ao tarot o papa o imperador e os amantes e é muito curioso imaginar a pobreza estando relacionada ao papa porque puxa como é isso quando eu penso em papa e pobreza como alguém teria equacionado isso vale a pena dar uma olhada como eu posso ver obediência relacionada ao principal ser que deve ser obedecido e que quer fazer valer suas ideias talvez seja interessante olhar para isso porque de repente eu consigo entender como que o imperador está aqui mais para obedecer do que para mandar e como que algo que diz respeito aos amantes que aparentemente apela a uma ideia de sexualidade poderia nos remeter a ideia de castidade então são literaturas que eventualmente despertam o nosso olhar a uma profundidade que nós não estamos preparados ou nem disponíveis então a gente precisa exercitar essa musculatura para que aos poucos a gente possa ter intestino estômago para digerir uma substância que eventualmente não é de fácil digestão que é o tipo de conhecimento que trabalha e opera por paradoxos porque a gente trabalha demais com a lógica e a lógica e a razão são muito importantes sim para a gente poder pensar mas se a gente não transcender essa lógica como que a gente vai entrar em relação com a linguagem dos anjos dos arcanjos como a gente vai compreender que uma pessoa crucificada olha para quem está crucificando e fala pai perdoe esses caras que não tem noção do que estão fazendo porque não tem lógica nenhuma isso então ou a gente expande a nossa lógica ao paradoxo ou a gente vai ficar preso também dentro da nossa lógica e da nossa razão que hoje é rasa próximo Anjo Bom é um filme que fala muito bem sobre o papo e a pobreza é um filme antigo o Atulico fazendo o papo e o papo chama A Sandália do Pescador assisti e li muito interessante o Guit você sabe que ele me chama de anjo bom assim mas é para me provocar você sabe que eu não tenho nada de bom pelo amor de Deus é ironia e olha só como o próprio Cristo sintetiza essas dez leis e nos convida a um olhar novo sem negar aquilo que veio ele nos devolve de alguma forma ao estado do paraíso quando só havia um mandamento eis que vos dou um novo mandamento que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei que também vós ameis uns aos outros esse é mais pesado porque está em João quando a gente lê em Mateus Lucas e Marcos a gente percebe que está escrito amai-vos uns aos outros como você se ama ame ao outro ame ao próximo como a si mesmo mas em João ele fica violento porque é como eu vos amei então ler João é muito diferente de se aproximar de Marcos Mateus e Lucas a seriedade a forma como as coisas são mostradas é um pouco diferente detalhes como esse por exemplo e também tem aquela complementação que ele fala que ele ama da vida dos seus irmãos sim e é baseado nesse mandamento que o novo tripé ao qual nós somos convidados se manifesta no presente é baseado nesse mandamento que nos é recomendado e de pregar o evangelho curai os enfermos pega a tua cruz e segue-me esse é o tripé do novo regime do mandamento pregar o evangelho curar os enfermos pegar a cruz e seguir o mestre tudo o que a gente faz todo dia a minha cruz é desobor a minha é de ar próximo abusei dos seus slides hein então olha só o que Emerson nos presenteia mais uma vez quando o espírito é esclarecido quando o coração é bom ele mesmo se atira alegremente na ordem sublime e faz sabendo o que as pedras fazem por sua estrutura lembra do nosso estado no período de Saturno em relação aos senhores da mente a gente simplesmente tinha algo que era dado átomo-semente do corpo denso cooperando inconscientemente num reino onde tudo que era era calor do ponto de vista médico foi nessa época em que o nosso sistema cardiovascular se desenvolveu as linhas de força do nosso sistema cardiovascular e que portanto tem relação com o coração se desenvolveram no período de Saturno nessa dinâmica de calor então olha só como essas leis tem uma relação com o ser bom e com o coração como Emerson bem fala o próximo de novo Emerson as boas leis são vivas sabem se as observamos vocês conseguem imaginar uma lei viva? a lei não é palavra morta e Cristo Jesus várias vezes comentou o risco que nós corremos na articulação astuta da palavra morta nós morremos com a palavra as leis são estruturas vivas e como tais elas também podem ter o seu processo de evolução porque a lei precisa ser algo parado estático e não ter uma vida e uma evolução própria por quê? ao observar-nos inspiram conduzindo-nos aos grandes deveres e aos horizontes infindos próximo então olha só então a gente parte desde o período de Saturno solar lunar passa as três revoluções e meia no período terrestre passa as épocas polar e perbórea Lemúria a primeira parte da Atlântia aonde as ações eram feitas sobre nós a partir de fora as hierarquias trabalhavam sobre os nossos corpos para que a gente pudesse ser e alcançar o estado que a gente está hoje surge aquela época intermediária época Atlântia transição da Lemúria a Atlântia onde os dez mandamentos passam a operar e qual é a nossa missão e convite atual aprender a nos elevar sobre toda ordem a convertermos uma lei que está lá na tábua da lei naquilo que nós somos viveremos voluntariamente em harmonia com a lei de Deus o próprio céu se abre na comunhão do homem com a lei que aquilo que está por vir até o final da época a área em diante isso mesmo isso mesmo garota próximo aqui se mostra um território onde a gente pode conjugar os dez mandamentos em seu interior e nos apropriarmos das verdades desses mandamentos cada um desses signos que representam em hierarquias tem ensinamentos fundamentais autoassertividade determinação versatilidade capacidade de vida domiciliar afeto discriminação capacidade de servir parceria forças secretas da natureza aspiração posição e honras eles não dizem respeito propriamente a um planeta e a um signo que você repete como papagueno eles dizem respeito a um conceito moral com o qual nós podemos estar mais ou menos afinados e na medida em que estamos desafinados a nossa própria vida é a representação desse desafino altruísmo o suprafísico é maravilhoso é um milagre é um milagre isso estar aqui entre nós e a gente está tão distante disso a gente se encontra num estado de fato deplorável é impressionante o estado que a gente se encontra porque está embaixo do nosso nariz de fato próximo a lei pode ser hereditariedade genética de uma doença a hereditariedade genética de uma doença pode estar por trás de uma lei o próximo mas não é porque eu tenho a tendência a uma doença que eu vou adoecer então dentro dessa hereditariedade como que eu escolho viver essa vida em relação com essa lei para que a doença se manifeste ou não o próximo a gente sabe né ó Ares Marte Touro Vênus Gêmeos Mercúrio a gente conhece todas essas associações de planeta e signo regente e mais as associações de cada planeta e signo com uma parte do nosso corpo então se eu tenho uma parte do corpo fragilizada puxa que tipo de lei que eu posso estar contrariando ou não escutando para que a doença tenha me visitado vale a pena pensar isso próximo porque da mesma forma que existe essa genética micro que a gente vê um embrião aqui em forma de espiral existe essa genética macro que por uma coincidência que ó coincidência não é por acaso a coincidência são possibilidades de entrar em relação com o divino as coincidências as analogias aquilo que maravilha e o que é belo são reflexos do divino tentando conversar conosco só não consegue materializar e falar porque senão somos pulverizados então as coincidências estão aqui por misericórdia divina isso é um milagre isso é uma galáxia isso é um embrião é a mesma foto o próximo a humanidade pode se emancipar de toda interferência externa referente às suas ações não por cumprir rigorosamente as leis mas por trabalhar com elas não ver a lei como uma obrigação mas como um convite uma possibilidade nós estamos profundamente conectados a essas forças a essas hierarquias a esse zodíaco e nós podemos tanto estar engaiolados dentro dela como também conectados a essas linhas de força para podermos operá-las da forma mais útil possível enquanto estivermos dentro de um corpo físico próximo se não tem domínio sobre seus veículos quem está a dominar é claro que se até então nós fomos formados a partir de fora existem seres que continuam a partir de fora e que também se atrasaram em suas ondas evolutivas nós podemos estar à deriva sendo usados por esses seres as tentações talvez nem venham de nós mas de seres que habitam e estão à nossa volta e na medida que estamos desalinhados desharmonizados nós permitimos essa conexão essa influência próximo e aí Jesus deu o exemplo ideal porque ele sim trabalhou seus veículos ao ponto de se conectar com essas leis superiores e se conectar e ser mensageiro do próprio Cristo próximo que é aquele que trabalhou profundamente sobre os seus corpos especialmente sobre o corpo vital que no homem naturalmente é negativo se torna positivo e receptivo aos processos de altruísmo e conexão com as vibrações espirituais para nos tornarmos uma lei ou entrarmos em relação com essa lei a partir de dentro é importante que se faça esse trabalho sobre os nossos corpos é importante aprimorar os nossos veículos se não estou disposto ou disponível minhas predisposições se manifestam na hereditariedade astrológica as leis se apresentam na configuração sideral como hábitos e predisposições recursos pessoais e convites para você então os dez mandamentos são convites ou obrigações de fato convites e fórmulas para usarmos aquilo que foi dado e trabalhar em direção aquilo que precisa ser conquistado muito obrigado pela atenção e pela participação e pela participação e pela participação Obrigado.